Ah, eu já tive isso, o erro no computador. E Thiago, essas viagens que você faz, você já viu muita coisa assim, questão de fã. É. Essa fã raiz que, como diz o ditado, fica até embaixo da cama esperando o cara chegar pra abraçar o... Tem, tem. Qual assim, uma que já chegou que você disse, caralho, velho. Mano, essa superou todas, velho. Uma fã. Caralho, foi o que ela fez, mano. Cara, tem que ter fã que é surreal, velho. Tem, tem. Tem uma galera de fã com detalhe ali. Tá, tem um monte de fã com detalhe. Tem, viu? Tem, né? Tem, galera. Daqui a pouco a gente fala o nome de todos, velho. Quer muito, né? Essa galera de fã com detalhe. Maia, né? Não sei. Cara, eles me dão... Penedo. Eles me dão um trabalho, mas eu gosto demais deles. Ei, velho. Eu acho que... Eu gosto demais. Eu acho que eles têm uns 20% da parada. Eles têm... Não tem umas coisas que eu falo. Porque eles tinham um mecanismo que... É. Mano, seguinte. O que essa galera de fã clube faz é surreal. É, pô. Thiago, o cara tendo o tempo dele, mano, para se dedicar a outra pessoa, velho. É muito foda, né, meu irmão? Mano, mas é foda. É um trabalho incrível. Como fala assim, sobe as tags, né, lá. Ah, é. É quando... No Twitter. Mano, acabou, velho. Suba a tag aí. É do nada... Carlinho primeiro mais na tag, no Twitter. Do nada, mano. Essa galera é surreal. Vocês são foda. Mas tem uns que eu brigo pra caramba com ele. É? Não. Se preocupa não, né, galera. No show a gente vai se comportar na hora de tirar as fotos. Olha. Aí tá Thiago com ponta aqui. Eu vim com boné aqui porque pra não mostrar a careca que eu tô ficando velho é por conta dele. Ah, seu Deus. Eles sabem disso. É muito doido, mano. A galera fala bem assim, não. Não, Thiago, mas a gente vai se organizar pra tirar foto com ele. Falei, mano, tem gente novo no fã clube. Quando a galera vê, Carlinho acabou. Esquece. Eles sabem como é que é o negócio. E o fã clube naquele dia que teve o Bom Jesus, fã clube todo organizadinho. Aí tinha a menina nova. Aí a gente chegou pra carlinho, pum, desmaiou. Aí eu disse, aí Carlinho, chega a maravilha. Eu digo, e agora a menina não sei não, o que é o que eu faço. A menina, é, a menina, uma vez foi... Eu vou fazer o quê? Eu levei a menina pro camarim. Eu tive pena, né, velho, da menina. Eu levei ela pro camarim. Falei, cara, vou botar aqui você no camarim pra tirar foto como se fosse pessoal de patrocinador. Sim. Aí eu cheguei pro outro, falei, mano, segura essa menina aqui, velho. Deu pena da menina. A menina... Velho, um segurava de um lado, segurava do outro. Caramba. Tremendo, mano. Mano, tremendo, velho. É surreal, surreal. Mas, cara, eu não acho isso uma idolatria, mano. Eu não acho isso uma idolatria. Eu acho isso uma coisa saudável, uma coisa bacana. É gostoso você ver o carinho da pessoa por alguma coisa que você faz. Porque as pessoas chegam na internet e falam, cara, velho, o que vocês fazem é muito bom, porque a gente sofre uma depressão, o cara tem... Sim, a gente recebe muito essas mensagens. Melhor coisa, velho. A gente sabe disso. Então, assim, se fazer alguém bem, meu irmão... É legal demais, né? Não tem dinheiro que pague, não. Então, assim, é uma reciprocidade. E também o Carlinhos, ele tem um ponto X, que ele é o primeiro artista que ele atende na casa dele, mano. Do nada, eu já vi o seguidor dentro da casa do Carlinhos, assim, tomando um café com ele, eu olhei assim, ele falou, ó, seguidor, eu digo, ó, que legal, tipo, os artistas grandes, primeiro, tá na portaria, primeiro, tem que telefonar pra fulano, pra tentar ter uma foto e ver quando ele vai sair. Carlinhos não, o Carlinhos tá na vila lá, de boa. Faça aí, vamos fazer todo mundo foto. E faz foto, velho, grava vídeo, do Maravilha amigo de seguidor, e começa a falar, e pergunta, como é que tá o projeto? A última vez que a gente tá sentado na casa de manhã ali, isso foi recente agora. Chegou uma seguidora lá pra tirar uma foto com ele, tirou foto com ele. A menina falou, tem um Instagram, ele falou, deixa eu ver. Aí ele começou, Robson, ó, você tem que melhorar isso aqui, se você postar a tal hora é melhor. Mano, uma consultoria grátis, do Carlinhos Maia, a menina teve. Aí eu disse, aí quando ela saiu, olhou pra mim, eu disse, minha filha, agradeça, porque grátis. Ele deu outro, ó, essas fotos não tá legal, e foi, mano. Então nenhum artista faz isso, pô. Nem faz, nem faz. E levar essa raça de gente, de pessoas, todo mundo, um mundo de sete, não sei quantas pessoas nas costas. Hoje dele, é, quem é que eu tava falando disso? Pago pau mesmo, e quem que eu tô babando outro, tô nem aí. Babar ovo do meu amigo, ou babar ovo de quem eu não conheço? É, mas é foda mesmo, é foda. Eu vou babar ovo de um cara que eu não conheço? É, é foda. Vamos lá, um cantor foda, não sou. Não tenho muito uma amizade, mas eu gosto dele, safado não. Roubar ovo dele não, roubar ovo do Carlinhos Maia, porque eu sou, se eu der alguma merda aqui, eu ligo pra ele e consigo recorrer, ele chegar e me ajudar, cara. É, ligo, recorre, ajudei. Entendeu? E aí, Tiago, você lembra de alguma cena aqui? Cara, então, eu assisti um pouco com esse negócio de fã, da loucura de fã. Mas, assim, tem aquela galera que vem de muito, muito, muito longe pra arriscar falar com ele aqui. Então, eu acho uma loucura se você ver. Eu acho que eu já peguei mais que você. Primeiro eu tô passando lá, eu vejo a pessoa e a pessoa tá... Tiago, tem gente aqui, tem gente aqui. Tem gente aqui. Aí, e outra, eles estão, porém, só vou sair quando eu ver o Carlinhos Maia. Eu digo, não faça isso, meu amor. Essa semana, um mês atrasado aí, chegou um cara de bicicleta, sei lá onde. O Bob, bateu no peito, chovendo. Só vou sair quando eu ver o Carlinhos Maia. Eu chego com a mãe e digo, não, faça isso não, brother. Ele tá viajando, irmão. Não, só vou sair quando eu... Véi, aí eu disse, quer café? Não, só quero ver o Carlinhos. Eu digo, bora, o Carlinhos não tá aqui, irmão. Ele tá longe, tá ligado, Robson? Aí, mãe, fica com pena. Você entra aí, vamos comer. Aí, o cara... Não, não quero ver o Carlinhos Maia. Ô, eu não saio daqui. Robson, como é que o Carlinhos Maia vai vender em tal lugar? Não tem, lógico, tem coisa que não tem. Aí, ele fala, eu vendi tão longe. Mas, véi... Tipo... Então, assim, às vezes o que eu falo é o seguinte. Mano, você segue ele? Não é possível. Eu falo isso. Mano, eu não sei se você segue. Porque se você segue, você sabe onde é que o cara tá. Aí, tu vem pra cá, tu vai estar riscando, por exemplo. Ah, o cara tá em Maceió. Ó, você vê os stories dele, Maceió. Você vê o Abenedo? E quando ele tá em São Paulo? Quando ele tá em São Paulo? Chega um seguidor e faz... É, o cara não tá em casa. Aí, eu digo, tá. Só chamar que ele vai sair. Mano, é só ver os stories do Cabo. O Cabo não tá em casa, mano. Pois é. Então, assim, tem essa parada. É muito louco. Assim, eu sou fã. Apesar de que a pessoa... Assim, eu digo, eu não me idolatro. Sim, sim. Eu gosto da pessoa. Às vezes, tem uma coisa que as pessoas falam. Adorar só a Deus. Mano, a gente sabe que adorar só a Deus. A gente fala de uma forma de dizer, eu adoro artista tal, com uma maneira de falar. Com uma forma de falar. Com uma expressão que eu tô tendo. Mas a gente sabe que adorar só a Deus. Então, assim, eu tenho uma pessoa que eu sou muito fã. Entendeu? Eu sei o que é isso de fã, velho. Porque eu tava na Inglaterra, eu falei, eu só saio daqui depois que eu fico na casa de Fred Mac. Sério, velho? Caralho. Eu olhei no Waze, mano. Você bateu lá, Tiago? Eu olhei no Waze, eu falei, cara, tá dando 45 minutos caminhando, 10 minutos de carro. Eu falei, eu vou bater lá. Aí foi caminhando assim, não, pô, a gente vai levar você lá. Eu falei, ah, vocês vão pra onde vocês fizeram. Palácio de Buckingham. Eu só quero ver. Eu só vou... Eu tenho foto lá na casa. Eu falei, eu só quero tirar uma foto aqui. Tá vendo o quê? Por isso que às vezes eu digo que as fãs demais... Eu não acho que é desnecessário. Eu entendo. Eu entendo que é gostar da parada. É, pô, mano. E sentir, mano, sentir adrenalina de artista perto de você é massa demais, velho. Outra coisa. Sério, velho. Só que assim, eu particularmente... E você vê, pode forçar o meu Instagram, mano. Tu não vê uma foto. Eu não tenho foto com o Carlinhos, velho. Eu confesso que eu... Eu tenho uma foto do Carlinhos. Eu achei isso aí também. Eu tenho uma foto com o Carlinhos, tu liga pra caralho, velho. E tipo, às vezes eu tô com ele, eu não fico forçando pra tirar foto, mano. Mano... Natal, eu faço minha partezinha ali. Carlinhos chegou pra mim no dia do evento lá do... É... Qual? No Barão. Sim, o Barão. Pronto, minha foto foi no Barão. A única que eu contei no Barão, caralho. Ele chegou pra mim e falou assim, ele ligou pra mim. Ele ligou aquela mensagem de volume, que ele liga e fala, né? Ele só liga e fala e você não deixa eu responder. Aí disse assim, olha, eu quero que você fique responsável pela parte da Daniela Mércola. Tá, tchau, beijo. Mano, eu achei Daniela Mércola, eu sempre achei uma ícone da música brasileira mundial. Mano, do lado da mulher profissionalmente, assim, tal, tal. Não pedi uma foto. Não peço. Então, Cavalcante, Eliana, a Dani, Daniela, Simone, Simara, que eu sou fã pra caralho. Eu gosto pra caralho, assim, na época do Falado Moíde. Nunca teria a foto de ninguém, velho. Sim.